E aí, seus lindos, beleza? Rafael Marques aqui. Fez o 12, renovou e eu já tinha prometido para o meu público que a gente ia fazer não apenas o guia, mas também várias demonstrações, incluindo times 100% com personagens 4 estrelas e o Traveler entre eles. Esse abismo está bem mais fácil do que o anterior, mas promessa é dívida e eu estou aqui para cumpri-la. Vamos de gameplay. Esses são os dois times que eu montei. O primeiro a gente tem o Traveler de Anemo, que a gente precisa de um Anemo no time. Ele vai ajudar a reduzir a resistência dos inimigos, tanto a fogo quanto a água. E eu vou sempre trabalhar em cima do vaporizar, fazendo reações elementais consistentemente. No segundo time a gente vai ter a Sucrose como estrela Anemo. Embora o Electro nas duas primeiras câmaras não seja o mais viável, ainda assim é bem tranquilo, porque a câmera 1 e 2 são bem fáceis, então o Electro vai acabar me ajudando também lá no último piso, no 12 e 3, e o Kaer vai complementar principalmente para quebrar os escudos. Primeira câmera contra o Dalgato é bem simples, é só manter a consistência dos combos, das reações. Simplesmente eu não vou enfrentar nenhuma dificuldade. E lembrar sempre a cada mais ou menos 3,5 segundos, tentar botar o Traveler novamente em campo para trocar o efeito da Lua Bissau. Inclusive eu cancelei meu E aqui agora não, foi muito bom. Muito bom. Infelizmente eles ficaram muito separados um do outro, mas está super de boa. Passinho. Time 2 é a mesma coisa, manter a consistência. Esse time 2 eu tenho que ter um pouco mais de cuidado, porque eu estou sem Healer. A Peitou está fazendo o papel do escudo aqui, então todo cuidado é pouco basicamente. E aí, vamos lá. E aqui já acabou. Passinho sobra no tempo. Beleza. Vamos pro próximo. Mas a segunda parte, tudo que eu preciso fazer é focar os rangeds. Porque os outros vêm atrás da gente naturalmente. Então não é uma preocupação. E se eu conseguir mobar todos eles com a ult, GG. Beleza, a primeira etapa já foi. Focar feiticeira agora. Corre, meu filho. Se ela botar o escudo vai atrapalhar pra caramba. Que não vai dar tempo ela botar não. Ah, ela saiu. Cara, como é chata essa feiticeira. Anemo. Não pode esquecer de sempre voltar pro Anemo. E aqui já foi. O tempo tá bem barrazoável. Eu posso até segurar as ultis, mas pra não correr risco. Eu preciso de um tempinho de sobra lá na segunda parte. Pronto. Ainda vou conseguir passar com as ultimates carregadas. Tá ótimo. Perfeito pro próximo piso. E aqui é a parte mais chatinha. Porque eu não consigo dar um burst damage muito eficiente. Já que eles não tomam controle de grupo com tanta facilidade. E ainda entram na terra pra atrapalhar minha vida. Se eles ficarem parados aqui vai dar muito bom. Ó, o primeiro já foi. Mas o outro tá longe. Cadê o outro? Ó lá. Só pra me atazanar. Aí, morreu. Boa. Foi ótimo. Tá ótimo o tempo. Aqui eu tenho que ter muito cuidado. Como eu falei, né? Eu tô sem healer. Então, qualquer erro aqui pode ser fatal. Sempre me reposicionar. Usar as habilidades nas horas certas. É difícil passar com esse time, com as ultimates todas carregadas. Porque é arriscado eu apanhar muito aqui com esse inimigo. Ó, se o Cross já perder um pouquinho de vida ali, isso não é bom pra mim. Ainda vai dar pra passar com uma certa energia. Se duvidar, até chego com as ultimates aí, ó. Vai dar bom. Ainda sobrou tempo. Tá ótimo. GG. E vamos pra última câmara. A única preocupação que eu tenho que ter é de guardar o Anemo. Pra usar o escudo dos magos contra eles próprios, né? Se eles estiverem juntos, usar a mecânica do espalhar e quebrar o escudo dos dois simultâneos. Pronto. Agora é só botar todo mundo ali no canto de castigo e GG. Pronto. Já ativamos ele. Voltar aqui pra counterar. Tentar fazer o furacão de fogo. Aí vai ser rapidinho. GG. Aqui é só finalizar. Derrete muito rápido esse furacão do Traveler. Tá aí. Tempo de sobra. Agora é só ter muito cuidado com esse time. Mais uma vez, não tem healer. Acaba sendo um pouco chato. elétrico eu consigo quebrar o escudo dos dois magos. Então, acaba sendo muito bom aqui nesse piso. E eu já vou começar botando o escudo porque eu não quero apanhar. Você vê que o escudo ali do fogo simplesmente derrete. Só a minha sucrosezinha que eu preciso ter um cuidado danado. Porque qualquer coisinha ela tá morta. Beleza. Ativamos o túmulo. Vou aproveitar pra quebrar o escudo desse aqui. Ai, não morra. Não morra. Isso foi arriscado, hein? Deu um nervoso aqui. Não vou mentir. Se eu ativar o escudo da peitor, GG. Não. Só não posso morrer, né? Pelo amor de Deus. Essa altura do campeonato morrer é meu troll. A minha sucrosezinha tá louco. Vou ficar bem distante. Ai. Mas dá pra finalizar. Ele já tá morto praticamente. Acontece. Os melhores times sem healer. E pronto. Aqui já era. Encostar nele ali e trocar um pouquinho de gelo. De novo. Acabou. Ainda sobrou um pouquinho de tempo aí. GG Easy. Se você quer conferir o guia do piso 12 do abismo, eu vou deixar disponível aqui nos cards e o link também na descrição. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like. E por favor, inscreva-se no canal. É justamente isso que fortalece o nosso crescimento. Fique ligado nas redes sociais pra acompanhar a programação das lives. Eu vou ficando por aqui. Um abraço feroz. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho